Presidente, Bolsonaro, nós estamos aqui com prefeitos e prefeitas eleitas de todo o Tocantins e vão fazer uma salva de palmas lá para o presidente Bolsonaro. É a grande maioria dos prefeitos e prefeitas, vereadores, todos esperançosos, porque sabem que o governo Jair Bolsonaro liberou mais recursos para os municípios que qualquer outro governo federal. Está aqui o deputado federal Carlos Gaguinho, o deputado Tiago Dimas, o senador Vicentinho estava aqui com a gente já saiu, o deputado estadual Jair Farias, Milton Franco, vários companheiros, prefeitos e prefeitas de todo o Tocantins. Então eles vão receber o presidente com a camisa do Grêmio, olha aqui. Mas aí vão receber a sua saudação, presidente. Puxa vida, hoje vai, hoje tem. Puxa vida, hoje tem. Puxa vida, hoje tem. E, obviamente, querendo ser uma forma que cria a simpatia, a moderação, a grande moradeira, o seu estado. Então, graças a ele também, é uma coisa que está aqui, vamos fazer essa parcela de recursos.